E ae muchachos, bemvenidos ao canal EclatGamer, eu sou El Rugador, muchachos, antes de la lucha final contra Bowser, vamos pegar essas pendências que temos, essas estrelas que faltam nos mundos que não pegamos. Então muchachos, vamos pegar a estrela do mundo de navio, vamo-los! Aquela que tinha uma barreira de bolha e não dava para chegar na estrela. Mas a hora acho que tem como, aqui ó. Vamo-los! Vamos aqui, mais rápido! Vai filhão! Ai caramba, será que é aqui? Ok, já falhou aqui, vamo-os de novo! 2 horas depois... Muchachos, acho que é melhor essa daqui, peraí. Essa aqui é mais perto ainda, peraí. Vamo-los! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, peguei! Aí, peguei! Aí, pegamos, pegamos! Ok, muchachos, essa acabou. Vamo-los para o próximo... Aqui... A casa de los fantasmas. A casa de los fantasmas. Vamo! Ok, muchachos, estamos aqui, na casa de los fantasmas. Essa casa aqui de fantasmas que é exorível. E muchachos, temos que pegar aqui. Chapéu de desaparecimento. Peraí. Se já eu consegui subir? Foi! Ah, vai sumir, vai sumir! Caramba! Tch! 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 Yaoi! Tentado de novo! ... Foi! Aqui, muchachos! Bem, aqui! ae mais uma ai ai olho a olho na sala secreta isso ai agora muchachos vamos para aquela que enfrentei Bowser a segunda vez, então vamos estamos aqui muchachos este mundo aqui de Submarino o que que é isso aqui Submarino sumiu aquela porta ali se abriu vamos ver como subir Submarino ficava aqui 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 aqui, aqui, aqui oi a hora de subir, pera ai aqui, aqui é, eu subi, pera ai Tchau! Devagar, devagar Vem ali Ok Ai caramba Que coisa absurda E ainda vai ter aquele mundo arco-íris, muchachos E aquela entrada que nós fomos ainda Foi Ai ai, tem que ter paciência ali, muchachos Tá, vamo-los ver o que falta Falta mundo de arco-íris, então vamo-los Ok muchachos, estamos aqui nesse mundo chato De arco-íris que já viram aí pelo vídeo que eu postei Que mori muitas vezes Cheguei aqui com 28 vidas E mira isso Tá, muchachos, tem que passar por aqui Tem até um no coração porque sabe que a gente vai se machucar Ai ai, vamo-los sentar Vamo-los Caramba Tá, vamo-los Pera aí Ai ai Vai Errou Foi A'ê muchachos, conseguimos Ah, uma bombinha arosa Aquele navio Ok, muchachos Já estamos aqui no navio Quase mori Mas conseguimos Vamos a hora aqui naquele canhão E cuidado que aqui tem um novento Espera aí Opa Foi Muchachos, era alguma coisa Arco-íris, espera aí Será esse? Papilhão Ai caramba, ai caramba Essa aqui não Espera aí Para outro lado Vira para outro lado Está aqui Foi Foi Ai ai Odeio este mundo de arco-íris Bem, muchachos Todas as estrelas Delos mundos Reunidas Ai ai Falta este buraco aqui Que nós vimos ainda Tem um na luz Espera aí Dois fortes Dois fortes É, o que é isso? É, o que é isso? Tá Para voar, vamo-los Opa Ai caramba Tem que pegar estrelas Nas nuvens Não é possível isso? Não é possível isso? Não é possível isso? Ah caramba Essa aqui é perigosa, muchachos. Tá, tá aqui. Tá, tá aqui. É as mais perigosas. É a mais perigosa, muchachos, que é aquela que quando conseguir esse chapéu de voar. Ok. Em cada nuvem tem um na caixa, pera aí. Vai, filhão! Foi. Aqui que vai aparecer. Nenhuma aqui. Ali. Vai, filhão! Ai, caramba! Vai, filhão! 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 Foi! Tem uma ali numa invisível, muchachos. Vamos tentar pegar. Ai, ai Vai, filhão! Seis Sete Falta a Ana, aquela invisível, vamo-los! Foi! Aqui, aqui, aqui! Foi! Ai, ai! Foi, muchachos! Então, muchachos, este foi o vídeo de pendências! E, muchachos, em lo próximo vídeo, vai ser aqui, muchachos, lo final, confronto final contra Bowser, e vamo-los ver lo que vai acontecer! Espero que tenham gostado! Se gostou, deixa o like! Se inscreva, quem não conhece lo canal e Clash Gamer e compartilhe para que mais muchachos e muchachos conheçam lo canal e Clash Gamer! E, se quiserem contribuir com o no muchachos que ele quer comprar o na mesa digitalizadora para fazer um no jogo, o link está na descrição, pode doar qualquer valor para ajudar! E, do ano mais que 5, ganha o na key, o na chave, né, para lo jogo que lo muchacho vai criar! E, ative o sininho para notificações, e vamos crescermos, já que quando chegar a 300 inscritos, vou começar a fazer live de qualquer jogo, League of Legends, qualquer um! E sigam la fanpage de lo Facebook! Então, adios, muchachos!